Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais uma mega informação que acabou de pintar no nosso radar sobre as espadas de uma só mão. Mas antes de qualquer coisa aqui, já arrebenta o botão do like para ajudar o trabalho que nós fazemos. Sério, pessoal, é muito importante a sua ajuda quanto aos likes, tá? Eles mostram para o algoritmo da plataforma que a gente está fazendo algo bom aqui e impulsionam o vídeo para que mais pessoas, né? Pessoas que ainda não conhecem o nosso conteúdo vejam e venham fazer parte também. Por isso, se já conhece o padrão de qualidade do canal, deixe o seu like agora mesmo. Muito obrigado! Caso ainda não seja um inscrito aqui no GamerLiuGames, se caiu de gaiato, né? Se, sei lá, ou se você já acompanha e por algum motivo você não se inscreveu ainda, fica o convite. Toda a galera está te esperando. Se inscreva ainda hoje ativando o sininho de notificação para não perder nada e se quiser ajudar o canal mensalmente ganhando benefícios exclusivos, seja membro também. Bom, pessoal, uma das coisas que a galera mais quer, fora as correções dos diversos bugs do jogo, né? É sim, de fato, as espadas de uma só mão. Muita gente pede por isso desde o lançamento e eu concordo com vocês. Não entra, né, na minha cabeça como que a Ubisoft não pensou em colocar essa categoria de arma desde sempre, né? Desde o início, desde o lançamento, com as demais, mano. Porém, me parece que a nossa espera está finalmente chegando ao fim. Recentemente, né, em seu Ubisoft Forward na E3, a empresa nos deu um vislumbre de como seria a mecânica com as espadas de uma só mão. Nós vimos dois modelos, né, delas e também os seus movimentos, ao menos, né, como vai ser os movimentos com uma única espada dessas empunhada. Realmente é uma animação diferente das que nós já temos no jogo e não simplesmente um recolor de algo que já tem, né? Uma reskin, na verdade. Ontem, inclusive, em um vídeo, né, eu mostrei pra vocês imagens que o youtuber Andy Reload mostrou também no seu canal com quatro dessas espadas que foram encontradas nos arquivos do jogo, incluindo duas das quais nós vimos no teaser da Ubisoft. Embora nós não tenhamos uma data concreta ainda, podemos meio que afirmar o momento que ela vai chegar e tá mais perto do que vocês imaginam, pessoal. Hoje, dia 19 de julho de 2021, a Ubisoft publicou em seu Twitter o seguinte E se adicionássemos uma espada One Hand, né, de uma mão, com nossa próxima atualização de título? Mano, insinuando abertamente que no próximo update, né, elas serão introduzidas oficialmente no jogo. Mano, eu fiquei muito feliz com isso porque agora nós sabemos que, de fato, elas vão chegar antes da próxima DLC do Cerco de Paris, como a própria empresa já havia cantado a bola também anteriormente. Agora, isso aqui, pra mim, é praticamente uma confirmação. Como eu falei, não temos uma data exata ainda, mas se eu não estiver equivocado aqui, pessoal, Eu li, sim, em alguns lugares, né, que ainda neste mês de julho nós teremos essa atualização de título. Fiquem de olho, tá? E eu também vou ficar pra posicionar aqui ou lá no meu Twitter, né, caso saiba de alguma coisa. Uma dica que eu dou é sempre vocês darem uma olhada também no Twitter de nome PlayStation Game Size, porque é uma conta focada em dar detalhes sobre atualizações de todos os títulos da loja. Logo que eles são adicionados no server da Sony, mesmo quando não tem data, tá ligado? Então, eu acredito que assim que brotar qualquer informação, né, assim que a Ubisoft adicionar no servidor da Sony essa atualização, a PlayStation Game Size vai cantar bola pra nós, tá? Assim que eles brotarem algo lá, eu vou repostar. Por isso, fica aí a dica de novo pra sempre estar seguindo o Lil também lá no Twitter, tá? Galera, o que vocês acham disso? Vocês estão ansiosos, né, em sua maioria pra poder jogar com essa nova classe? Ou você já dropou o jogo e tal? Comenta aqui qual é a sua expectativa, tá? A minha tá alta e eu acho que vai ser bem legal jogar com essa nova classe, né, no jogo também. Como eu comentei, né, no vídeo de ontem, me parece que outra classe também vai ser adicionada. Não tem confirmação, não sabe data, nada disso, mas foram encontrados nos arquivos do jogo. Foi-se de duas mãos. O que, velho, isso seria pra lá de legal, cara. Eu imagino que essa nova categoria traga, assim, um baile, né, nos combates. Vai ser bacana ver animações diferenciadas fora as que nós já temos e a que nós vimos, né, na Ubisoft Forward com a espada de uma só mão. Mas peço pra vocês, como já falei e repito, comentem aqui a opinião e a expectativa de cada um, beleza? Galera, esse vídeo, ele foi patrocinado pela ProPlay, um energético de qualidade e potência desenvolvido exclusivamente pro público gamer. Se você tá perdendo o foco no seu gameplay ou se ficou até tarde jogando no dia anterior, né, ProPlay vai te revitalizar, cara. Te dá o gás que você precisa. Eu tenho provado e posso garantir que o negócio é bom. Lembrando que, assim que você acessar o link que tá na descrição, você pode também comprar o seu ProPlay digitando o cupom GAMERLIL e conseguir, assim, na hora, 20% de desconto. Vai lá, experimenta e comenta aqui depois comigo, tá? Eu quero muito saber qual foi o seu resultado com o ProPlay. Não se esqueça de seguir também o LIL nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo e também no Instagram pra participar de sorteios exclusivos que só acontecem lá pra galera que segue lá. Sem contar, né, que você também vai conhecer aí os nossos bastidores de pertinho. Os links, todos na descrição, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho